Oi pessoal, mais um diário da mãe de missionário. Uma coisa que eu queria falar agora na introdução do vídeo, logo no início, esse óculos que eu estou usando, ele não é de grau. Aí você está me perguntando, então por que você está usando esse óculos? Sei lá, à toa, eu achei ele muito bonitinho e decidi colocar nos vídeos diários de mãe de missionário pra parecer uma pessoa séria, culta, intelectual, porque na maioria das vezes eu estou aqui lendo o e-mail, eu estou lendo aqui o resumo da semana, inclusive esse óculos é do meu filho, ele não tem nem lente, como vocês podem ver aqui. Ele gostava desse óculos pra poder fazer graça mesmo, tirar foto. Aí está a mãe aqui sem maturidade nenhuma, fazendo a mesma coisa, usando óculos sem grau, sem lente, sem vídeo, sem nada, só pra fazer graça. E eu vou ler pra vocês o resumo dessa semana. Eu confesso pra vocês que essa semana, assim, foi um pouco diferente. E claro que eu sempre vou falar que foi diferente. É igual outro dia eu estava gravando um vídeo e meu marido viu eu falando assim, ah, essa semana foi muito especial. Ele falou assim, toda semana você vai falar que foi especial. Mas essa semana foi diferente porque aconteceu uma coisa que não tinha acontecido antes. O meu filho conversou comigo pelo hangout, a gente não se falou por telefone, a gente não se falou por vídeo, mas eu senti que tinha alguma coisa, sabe? Eu senti meu filho mais triste. E por incrível que pareça, eu não sei dizer pra vocês por que que eu senti isso. Eu vou até abrir o hangout aqui, junto com vocês. E quando ele entrou, ele não falou nada que me fizesse a pensar que ele estava triste. Mas eu não sei, gente. Durante o período que eu estava conversando com ele, eu senti o meu coração meio apertado. E aí eu perguntei pra ele se estava tudo bem. Ele disse que estava tudo bem, que sim. Mas eu não sei, sabe? Se é coração de mãe, de repente ele estava num dia mais desanimado. E aí ele dizia que estava tudo bem. E aí teve uma hora aqui, que eu até falei no hangout, que vai ter o dia das mães, domingo é o dia das mães. E a gente tinha que marcar o horário ao qual ele vai entrar na internet pra gente se ver. E aí eu perguntei pra ele, marcar o horário. Ele disse, ah, eu vou ver. Aí eu falei assim, porque tem um amigo dele, né, que é amigo nosso, que também está servindo missão, está na Missão Teresina. E a gente queria marcar um horário diferente. Dessa forma, os amigos dele podem ver os dois, podem falar com os dois. E aí eu falei pra ele marcar um horário. Falei, filho, que hora que você vai falar comigo? Ele falou assim, ah, não sei. Eu falei, por que você não viu ontem? Com algum membro ou com companheiro. Ele, ah, marca um horário aí com o Hernani, eu entro num diferente. Aí eu falei, então vou falar pra marcar e pedir alguém pra te avisar. Pra ver o que acha mais fácil. Aí ele respondeu assim, ah, sei não. Qualquer uma é boa. Tipo assim, o meu cachorro, ele canta, ele chora quando passa o caminhão do gás. Então, ignorem. E aí eu perguntando pra ele, sabe, eu falei, ah, o que você acha mais fácil? Ah, não sei não, qualquer coisa tá bom. Aí eu falei assim, filho, você está bem? Parece desanimado. Aí ele, estou bem sim, olha lá, hein. Aí depois a gente foi conversando, conversando. E no final, deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntei do companheiro dele. Aí ele falou assim, ele é muito gente boa, mas é mais calado. A gente conversou, conversou. Enfim. Ele não falou nada, sabe? Quando eu perguntei pra ele se estava tudo bem, ele falou que estava tudo bem. Mas durante todo o período que eu fiquei conversando com ele pelo hangout, parecia que tinha alguma coisa incomodando ele, que ele não quisesse me falar. O meu coração, eu sentia mesmo um apertinho no coração, sabe? Coisa de mãe, talvez, intuição. Então eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Ele falou pra mim que está tudo bem, ele falou que está gostando do companheiro, que porém o companheiro é mais calado. E só isso. Ele mandou o resumo da semana, que eu vou ler pra vocês. E eu fiquei, sabe, chateada, porque eu falei, caramba, será que realmente está acontecendo alguma coisa? E ele não quer me falar pra não me deixar preocupada? Então tem coisas que a mãe de missionário passa, e ela só fica sabendo depois que a missão acaba, ou meses depois. Tem coisas que os élderes passam lá na missão, e só conta pra sua família quando retornam. Ou, sei lá, depois que o problema é resolvido. Então, eu só vou saber se nessa semana aconteceu alguma coisa que ele não quis me contar, se verdadeiramente depois ele falar comigo e falar o que está acontecendo. Eu vou ler aqui pra vocês o resumo da semana, em que ele falou o seguinte. Mais uma semana se passou, e passou muito rápido. Tivemos conselhos de zona, e aprendemos algumas coisas para ser melhores missionários. E depois teve entrevista com o presidente, e foi bom falar com ele. Trabalhamos bastante, e estava muito calor essa semana. Acho que parou de chover definitivamente. Ensinamos bastante pessoas, e foi bom. Está muito corrido ultimamente, e estamos ficando bem cansados. Mas, felizes. Sábado fomos na visitação pública do Templo de Fortaleza, e foi maravilhoso. Ele está muito lindo por dentro e por fora. Realmente quero ter mais oportunidade de ir lá. Espero que essa semana seja ainda melhor. Está passando muito rápido. Já fiz quatro meses, e o tempo está voando. Espero que todos estejam bem. Então esse foi o e-mail resumo da semana. Ele só me mandou três fotos. Uma foto de um estádio de futebol, e duas fotos que ele tirou com um porco. E assim, como eu faço em todos os vídeos ultimamente, eu vou deixar as três fotos para o final, para vocês darem uma olhada. Enfim, se depois no futuro eu descobrir por que ele estava me dando essa impressão de estar triste, se realmente tiver acontecido alguma coisa, eu volto, conto aqui para vocês. E por enquanto, o Diário da Mãe do Missionário dessa semana foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm filho na missão, tem alguém na missão, divide comigo aqui as experiências de vocês. Me conta como é para vocês virar alguém. E se gostaram desse vídeo, não esquece do like. Se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Me seguir nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.